Eu já venho defendendo as bandeiras sociais, eu sempre tive projetos voltados para realmente esse viés social, é a minha característica, meu perfil principal, se você observa as leis que eu aprovei, a lei de cotas para negros, por exemplo, e índios, é uma lei de uma envergadura social muito elevada, porque traz realmente empoderamento a uma classe de pessoas que não eram relegadas e agora estão aí, estão aí trabalhando. Já temos quase 10 mil negros e índios, não sei quantos, mas os negros sei que avançaram bastante no serviço social, no serviço de empregabilidade do município, por conta da lei de cotas, a lei dos idosos, aquela lei das academias da terceira idade, uma lei importante também, tem um viés social muito elevado também, vacina para idosos em casa. Legenda Adriana Zanotto